Vamos ao nosso questionário então, primeiro aí para completar dentro do textuário E será que, havendo-te o Senhor teu Deus introduzido na terra a que vais para possuí-la então pronunciarás a benção sobre o monte Jerizim e a maldição sobre o monte Ebal Deuteronômio 11, 29 Verdade prática, número 2 aí para completar A verdadeira prosperidade é o resultado de um correto relacionamento com Deus e da obediência a sua palavra Dentro da primeira parte aí, a obediência é um firme fundamento nós temos aí a pergunta número 3 Moisés chama a atenção do povo para a necessidade de que? Para um viver próspero De se ouvir a voz do Senhor como condição indispensável para um viver próspero Veja Deuteronômio 28, 1 As bênçãos do Senhor são fundamentadas em sua palavra e qualquer promessa deve estar condicionada àquilo que ela diz No discurso de Moisés, há uma extensa lista de bênçãos que viriam em virtude de uma resposta positiva à palavra de Deus Veja aí Deuteronômio 28, 1 a 14 Observe que o texto não afirma que as bênçãos virão automaticamente mas em virtude de se ouvir a voz divina Deuteronômio 28, 1 Esse dado reforça o fato de que as bênçãos existem e estão disponíveis para serem desfrutadas mas estão condicionadas a um relacionamento correto com a palavra de Deus O Senhor não se responsabiliza por aquilo que Ele não prometeu ou por aquilo que alguém acrescentou à sua palavra acreditando ser parte dela Veja Deuteronômio 4, 2, 18, 21, 22 Na pergunta número 4 nós temos aí Pelo que a obediência deve ser motivada? Então em Deuteronômio observamos que a verdadeira obediência a Deus deve ser motivada por um coração amoroso e grato Número 5 Como deve ser o relacionamento do crente com o Senhor? Então é a bênção que engloba todas as demais A obediência Então não havia uma relação de troca ou barganha A obediência é uma forma de amorosa gratidão no relacionamento com Deus A desobediência quebrava tal relação Deuteronômio 28, 15 Através da observância da palavra de Deus Israel poderia experimentar a verdadeira prosperidade A condição para tal pode ser resumida na frase Encontrada várias vezes no Pentateu Se ouvires a minha voz e guardares os meus mandamentos Veja Êxodo 15, 26, 19, 5 Levíticos 26, 14 Deuteronômio 28, 1 Na parte 2 nós temos Desobediência à causa da maldição Pergunta número 6 Por que em Deuteronômio 27, 15, 26 E 28, 16, 19 A maldição aparece? E em que isso acarreta? Então ela aparece como resultado da desobediência Ocasionando a quebra da aliança divina Assim como a bênção está condicionada à obediência a Deus Da mesma forma a maldição vem associada à desobediência Pergunta número 7 Qual lei é bem clara no Antigo Testamento? Veja aí Deuteronômio 28, 47, 48 Então a lei da retribuição Tanto no seu sentido positivo como negativo Isso não significa que os justos estivessem livres de tribulações e angústias Pois os santos são constantemente provados Veja aí João 16, 33 Pergunta número 8 Por que a maldição vez por outra alcançava o povo de Israel? Então por causa da idolatria Que é veementemente condenada na Bíblia Deuteronômio 27, 15 Pergunta número 9 O que é a idolatria? Então é colocar qualquer coisa ou pessoa em lugar de Deus Se colocarmos os bens materiais acima de Deus Está incorrendo então no pecado da idolatria Número 10 aí De que maneira devemos amar e obedecer a Deus? Então não devemos obedecer a Deus Visando apenas as riquezas deste mundo Temos de amá-lo e obedecer-lhe a palavra Independentemente de qualquer recompensa material Veja Mateus 22, 37 Na parte 3 aí A obediência e suas lições Pergunta número 11 De que forma se dá a proteção divina? Então Deus prometeu segurança ao povo de Israel Deuteronômio 28, 7 Mas isso não descartava a possibilidade De a nação eleita passar por situações conflituosas Muitas são as adversidades daqueles Que desejam viver piamente em Cristo Veja aí 2 Timóteo 3, 12 Há promessas de proteção e segurança para o crente É só confiar Nós somos a propriedade particular de Deus Veja 1 Pedro 2, 9 A ideia de um povo santo Separado e consagrado ao Senhor Ou permeia toda a escritura Você quer ser abençoado? Então reconheça seus limites e consagre-se inteiramente a Deus Número 12 O que explica o estado de anarquia Em que a nação de Israel estava mergulhada na época dos juízes? Então no período dos juízes O povo fazia o que achava mais correto Veja Juízes 21, 25 Somente a intervenção dos juízes trazia o povo de volta à obediência Fazendo-o experimentar a benção divina Veja Juízes 3, 7 a 11 Número 13 O que explica o estado de anarquia em que a nação de Israel estava mergulhada? Na época da monarquia E qual o papel dos profetas nessa época? Então no período monárquico A atuação dos profetas faz-se ainda mais notória Chamados por Deus para clamar contra a idolatria e as injustiças sociais Os profetas falavam tanto ao povo como aos governantes A maior parte das profecias do Antigo Testamento Está diretamente relacionada ao combate às injustiças sociais Para os profetas Nenhuma prosperidade era legítima se fosse alcançada a custa dos menos favorecidos Veja Juízes 58, 7 Pergunta número 14 É para completar O que nos ensina o período da monarquia de Israel quanto à prosperidade? Então esse período deixa-nos a seguinte lição A pobreza é causada também pelas injustiças cometidas pelos governantes E a prosperidade advém como resultado do temor que os mandatários nutrem Por aquele que governa todas as coisas O Todo-Poderoso Deus Segundo de Crônicas 31, 20 Pergunta número 15 O que é a maldição hereditária? Então é um falso ensino muito popular entre os evangélicos Que associa a pobreza ao pecado E os infortúnios da vida a alguma maldição não quebrada Crendo nessa força de doutrina, muitos cristãos entraram numa espécie de paranoia Procurando alguma maldição para quebrar Um exame das escrituras, porém, mostra que a desobediência à palavra de Deus E não uma maldição hereditária É a causa do castigo Número 16 Por que ninguém necessita participar de nenhum ritual de quebra de maldição? Porque a escritura afirma que Cristo nos resgatou da maldição da lei Fazendo-se maldição por nós Galatas 3, 13 Dentro da nossa conclusão agora Pergunta 17 Que é para completar Nesta lição destacamos que Deus quer fazer prosperar o seu povo E para isso deu-lhe muitas promessas Outro sim, precisamos deixar bem claro que o fato de um crente passar por lutas e dificuldades Não significa que ele esteja em pecado ou em desobediência a Deus Pois o próprio Cristo alertou-nos de que no mundo seremos afligidos João 16, 33 Mas que o pecado traz consequências para a vida do crente Não podemos negar Veja Galatas 6, 7 Por isso devemos agir com muito equilíbrio e sobriedade ao tratar desse assunto Glória a Deus Aleluia Até a próxima lição então Se Deus quiser